Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Compara Carros, esse canal simples e por ser simples, de forma humilde, a gente pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui conosco, hoje trazendo para vocês a nossa visita ao K.O. Sherry Tiggo 8, que vem em versão única, sem opcionais, na versão TXS, aqui ele está em uma cor branca, perolizada, uma cor que eu acho linda em qualquer carro, fazia tempo que um carro não me surpreendia, acho que nós estamos tendo um problema com expectativas, e tem carros que a gente espera demais, chega na hora, não é tudo aquilo que a gente esperava, e particularmente, seria até um preconceito, ou talvez um conceito estabelecido, eu não espero muito de carro chinês, e acho que por essa falta de expectativa, foi que o Tiggo 8 me surpreendeu de maneira bastante positiva, Ah, Jonathan, o carro é fabricado aqui no Brasil, até onde eu sei, ele é montado aqui no Brasil, mas eu não vou entrar nessa discussão, o fato é que o carro tem origem chinesa, e eu acompanho os chineses, desde a primeira leva, se não me engano, lá por 2013, e aqueles carros eram horríveis, teve uma vez que eu fui no salão do automóvel, tinha um carro chinês, não vou dizer a marca, e quando eu fui fazer o que eu sempre faço, filmar o carro por dentro, as peças começaram a cair, peças de acabamento, e isso me incomodou bastante, mas agora são outros tempos, eles evoluíram bastante, prova é esse Tiggo 8. E aí meus amigos, estamos a bordo do Tiggo 8, já vou adiantar para vocês, que me agradou bastante esse carro, vamos abrir a cortina para entrar uma luz aqui, um aqui. Pra você não, você fica quietinho. Isso. Teto solar, panorâmico, mas, pro motorista não pega muito, a cabeça fica aqui, mas, pra quem vê atrás, o visual, bem interessante. Bem, de cara, cluster digital de, temos painel digital na central multimídia, e também para ar-condicionado. Isso é o efeito que ele dá, vou ligar o carro, só detectou eu aqui dentro, isso dá já a partida, né? É um motor novo, pra linha Cherry aqui no Brasil. aqui nós podemos mudar os modos, ele está no eco, e agora ele vai para o modo esportivo. aqui nós temos um câmbio de dupla embreagem, aqui nós temos um câmbio de dupla embreagem, para uma visão 3D, aqui eu posso ver só na dianteira e aqui eu posso pedir só a visão traseira. bem, voltando aqui, nós também temos o comando físico para a visão 3D, a AVM, apertando ela, volta novamente nessa visão 3D. Qual drive, aqui nós podemos configurar, forções do veículo, luzes, cor de luz ambiente, não sei se a câmera vai conseguir pegar aí para vocês, luz ambiente, vermelho, laranja, inclusive aqui, olha, amarelo, azul claro, azul mais escuro, e um rosa. E há também ritmo musical, onde vira o chamado discoteca, e a luz ambiente, ela muda, ela pulsa conforme a música. Para mim não agradaria isso, mas é uma opção, se você quiser mostrar para os seus amigos, vai impressionar bastante o povo aí. Tá, gosto mais da luz azul, não quero som, ritmo musical. Bem, temos aqui um volante em couro, base achatada, perfurada aqui, uma seção vazada. à esquerda, detalhezinho cromado, acabamento muito bonito do carro. Aqui um pouquinho de preto brilhante. E aqui nós comandamos as funções do computador de bordo. Tá, eu quero sair daqui, como é que eu saio? Uhum, ó, condução, intervalo de manutenção, falhas, idiomas, tema atual, relógio, enfim. À direita, comandos para telefonia. Bom, aqui, o piloto automático, não é adaptativo. O único ponto em relação aos concorrentes, olha um cromado aqui em volta, é que ele não tem sistema semi-autônomo, não tem frenagem automática em caso de emergência. mesmo assim, não tira o mérito, que o carro é muito interessante. Aqui nós podemos abrir o porta-malas, que também tem a função para detecção da chave. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha só, detalhe em prata aqui, que percorre todo o painel, dá uma amplitude, uma sensação, sensação ainda mais de maior espaço. A multimídia, ela é estilo tablet flutuante. Temos aqui em antigo, saídas de ar-condicionado. Aqui, é um couro, bem macio, costurado. Aqui em cima, já é emborrachado. E há toda uma seção, aqui em cima, que ela nasce aqui. Parece um couro, mas não é. Mesmo assim, tem um desenho muito bonito, emborrachado. Ela vai para lá, morre aqui também. O ar-condicionado, vou ligar o motor. É dual zone, com funções sensíveis ao toque, e do jeito que eu gosto, com botão manual, físico, para se lidar com a temperatura. passando para o meio, temos todo esse acabamento em preto brilhante. Aqui, se carrega o celular por indução. Largue ele aqui. O meu não tem essa tecnologia. esse Motorola One Zoom, não tem. Então, não conversa. Freio de assinamento eletrônico. nesse segundo nível, temos todo um nicho emborrachado, para guardar várias coisas. Também, esse carregamento USB. Aqui temos outra tomada. O acesso não é muito fácil, mas é justamente para ficar escondido. aquelas coisas que o professor Lucas Torres vai falar para vocês. O que ele vai esconder aqui. Aliás, ele manda a gente esconder. Ele não esconde nada. Bem, aqui na sessão do meio, nós temos descansa-braço, que tem dois níveis. Pode ir para frente, como também pode ir para trás. Abrindo ele, ele tem esse porta-copos pequeno, mais um nicho aqui, para se guardar alguma coisa. Ela vem para trás, e você pode retirar ela. E aí você terá o porta-garrafas. Tudo aqui é emborrachado, certo? E aqui tem dois níveis. Você pode deixar o pequeno assim, no médio. E aqui, ainda maior. Por quê? Aqui tem um duto, que refrigera ele. Portanto, você pode manter uma garrafa aqui resfriada, se você quiser. E aqui eu devolvo. Os bancos são em couro perfurado. Temos regulagem de altura do cinto, tanto para o passageiro como para o motorista também. Aqui, para sol iluminado, com espelhinho. O passageiro tem o mesmo tratamento do motorista. Iluminação. Bonita, hein? Porta-óculos. e ao que deveria estar presente aqui, não tem, os espelhos não são fotocrônicos. Parta-luvas. Não despenca. Não é forrado. Não é iluminado. Mas desce de forma suave. Mais teclas físicas aqui. Para desligar a multimídia. Aumentar ou diminuir o volume. Pisca alerta. Aqui deve ser a função home. Parece que é uma seta para cima, mas não é. Telefonia. A nuvem aqui. E as configurações. E aí, essa conversa sem fio com celulares da Apple. Se não me engano, e não tem Android Auto. Depois eu confirmo em casa para falar melhor para vocês. Então, aqui há todo um couro no meio que começa aqui e vai para lá. Certo? Já está na hora e nós vimos dar uma olhada lá atrás. Espíritos com rebatimento e alerta para ponto cego nos espelhos do televisão. Ah, esqueci de falar que eu adoramento aqui, como eu já disse. Aqui é material parecido do Onix, do Tracker, desculpe, do Tracker. E aqui vem uma espécie de material massa escovado, escuro, é bonito. Mais prata, bastante couro aqui, é tudo macio. Mais couro macio aqui. os comandos para o vidro elétrico e também para os espelhos. Aqui volta o plástico e a assinatura tibu aqui embaixo. Gostei bastante do acabamento. Ah, caô, tem cabichado bastante o acabamento dos seus carros. Quero pegar a chave, não gostei a chave para vocês. Pode ser, abriu o porta-malas com ela. Vamos ver a seção do meio, esse carro é um carro em sete lugares. Então, se trata de um crossover, um SUV para sete passageiros, tem muita gente comparando com o Ford Territory, que é importado da China, mas o Ford ele é um SUV para cinco passageiros. Então, para mim, o concorrente mais direto desse Tiggo 8 é o Volkswagen Tiguan Allspace, na sua versão Comfortline, que vem com motor 1.4 TSI flexível. Ambos estão na faixa dos cerca de R$ 160 mil, e esse Tiggo 8 na promoção está por R$ 156 mil e R$ 900. Segundo a Chery, serão poucas unidades nesse preço. Apesar de ser de origem chinesa, ele foi desenhado num estúdio da Alemanha. Aqui no meio, olha só, temos a iluminação, também tem lá atrás, depois eu mostro para vocês. Temos a tomada USB, saídas do ar-condicionado, e quero ver se aqui tem comando touch. Túnel, praticamente não há túnel, dois dedos. Dá para dizer que é um túnel plano. Porta-copos, bastante couro aqui no meio, para ter vistas bem generoso. Vamos ligar o ar-condicionado. pensei que teria funções aqui, mas, pelo visto, não tem. Confirmo em casa para vocês. Nas portas, o mesmo tratamento para quem vai lá na frente. borracha imitando couro, prata, passe escovado escuro, mais prata, couro, e aqui bastante couro. Aqui porta-garrafas, também. Para acessar a terceira fileira, tem essa parte aqui, ela é boa para acionar, mas para encostar ela ela é um pouco pesada. ela quer ver espaço lá atrás. Deve ser bem parecido com o do Tiguan, sete lugares. Sozinhas, não surpreendem, não são inovadoras, mas, são agradáveis. É um carro bonito, ao vivo, ele tem bem mais presença do que nas fotos, provavelmente no meu vídeo, não transpareça isso. E por dentro, ele é muito espaçoso, muito bem equipado, e deu um acabamento exemplar. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem feito aqui, afinal, esse é um canal de comparativos. É, aqui atrás, como sempre, para cá, sete lugares, é mais apropriado para criança. Deixa eu erguer esse encosto aqui. Olha, vou dizer para vocês, me senti melhor acomodado do que na Mitsubishi Tajero Sport. Dá para viajar nesse sétimo lugar aqui. sempre os joelhos são mais altos, ficam para cima. Mas, olha, a visão também é boa. Não me sinto sobrando como na maioria dos carros em certos lugares. Posso dizer que dessa configuração, tirando o Dodge Durango, é o carro mais confortável que eu já cheguei na terceira fileira. Gostei bastante. O acesso melhora por esse lugar, vindo pela porta direita. e temos iluminação. O único senão que não é demérito, não temos saídas de ar para quem vai aqui. Mas gostei. Dá para aguentar uma viagem aqui. Temos porta-copos. Vou botar uma tomadinha para a gente ir carregando o celular durante a viagem. Mas gostei. A ergonomia está aprovada. Mesmo assim, dê preferência para crianças ou robes, que nem eu. Os mais baixinhos. Vamos ver o porta-maras. Então vou trazer aqui para vocês um comparativo bem rápido do Tiggo 8 com o Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline 1.4 TSI. Lembrando que o Volkswagen ainda está no ano modelo 2020, o Tiggo 8 já é 2021. Ou seja, qualquer hora a Volkswagen apresenta o 2021 do Tiguan, aí os preços deverão subir e não sei se continuará tendo concorrência entre esses dois aqui. Quero começar pela lista de equipamentos de série. vou falar do que está presente tanto no Tiggo 8 como também no Tiguan Comfortline. Os dois vêm de série com freias ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme de furto do tipo perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente para partidas em rampa, faróis em LED, quero ver. Ele sabe que eu destravi o carro. Ó, piscou, ele vai abrir. Abre automaticamente. Muito legal. Faróis com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para fixação de cadeirinha infantil, monitoramento da pressão dos pneus, sensor de estacionamento tanto na traseira como também na dianteira, indicador de fadiga, ar-condicionado automático do tipo duas zonas, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e também em profundidade, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, algo que eu esqueci de falar no vídeo, esse é o único Sherry que tem que eu me lembre até hoje, ajuste do volante em profundidade, toda linha Sherry tem ajuste do volante em altura, mas em profundidade, mas em profundidade, somente o Tigo 8. Continuando, tanto o Sherry como o Volkswagen, eles vêm de série com apoio de braço para o motorista, piloto automático, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, retrovisores rebatíveis eletricamente, limpador de parabrisa automático, banco do motorista com ajuste de altura e também com ajustes elétricos, bancos revestidos em couro, banco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura da tampa do porta-malas e também da tampa do tanque, faróis com acendimento automático, luz no porta-malas, chave do tipo presencial, alças de segurança no teto, sistema de porta-luvas climatizado, freio de estacionamento elétrico, sistema auto-hold, rádio multimídia com conexão USB, conexão Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro da água do motor, indicador de temperatura externa e também rodas de liga leve. Os dois vêm de série com rodas no aro 18, 18 polegadas e, por incrível que pareça, exatamente na mesma medida de pneu, que são 235-55R18. Agora vamos falar de 10 itens que estão presentes no Volkswagen e ausentes no carro ou a Sherry. São eles. Só no Tiguan nós vamos ter alarme de furto do tipo volumétrico, aquele que é a principal função é detectar uma criança esquecida no carro, que às vezes na correria do dia a dia, infelizmente, isso vem acontecendo. Só o Tiguan tem opção de troca de marchas do volante, os pedal shifts, espelho de retrovisor interno, fotocrômico, aqui foi uma mancada da Sherry, não ofereci isso, em um carro tão tecnológico como é o Tiguan. Só no Volkswagen nós temos banco do motorista com memórias do ajuste, iluminação no parta-luvas, sistema start-stop, sistema de recuperação de energia cinética, leitor de CD player, navegador GPS nativo e leitor de cartão de memória. Tirando os pedal shifts, nada que surpreenda ou que venha denegrir o Sherry. Agora vamos para 9 itens que estão presentes no carro Sherry e ausentes no Volkswagen Tiguan. Só o Tiguan 8 tem câmeras para visão de 360 graus, controle automático de descidas, alerta para ponto cego, teto solar elétrico do tipo panorâmico, acionamento do motor por controle remoto, tampa traseira motorizada, HD interno e carregador de celular sem fio, carregador de celular por indução. Então vejam que na parte de custo-benefício ele acaba brigando bem com o Tiguan. O Tiguan 8 tem freio a disco nas quatro rodas, assim como o Tiguan, suspensão traseira independente, multilink, igualmente no caso do Volkswagen, os dois tem tração dianteira e também transmissão do tipo automatizada de dupla embreagem, banhada a óleo. No Volkswagen ela tem seis marchas e no Sherry ela tem sete marchas. Ambos tem motor turbo com injeção direta, dezesseis válvulas, quatro cilindros, o Volkswagen tem um motor um pouquinho menor, 1.4, flexível, o Sherry é um motor maior, mas que opera somente na gasolina, é um motor 1.6, turbo, e ambos aqui possuem configuração para sete lugares. Na potência, o Sherry entrega 187 cavalos aos 5.500 giros, 37 cavalos a mais que o Volkswagen, que apesar de ser flexível, entrega a mesma potência e torque em qualquer um dos combustíveis. E por falar em torque, o Tiggo 8 tem 28 quilos aos 2.000 giros contra 25,5 aos 1.500 giros do Tiguan. Mesmo assim, os números de desempenho são um pouquinho favoráveis para o Volkswagen. No Sherry nós temos 180 km por hora de velocidade máxima contra 198 e ele faz 0 a 109,9 segundos contra 9,5 do concorrente. Os números de consumo são semelhantes entre os dois. O Tiguan é um pouquinho mais econômico na cidade, fazendo 10,1 contra 9,8 quilômetros por litro do Tiggo 8. Já na estrada, o Sherry tem uma pequena vantagem em relação ao Volkswagen. São 12 contra 11,7 quilômetros por litro do Tiguan. O tanque de combustível do Tiggo 8 tem 51 litros, 7 a menos que o concorrente. Os dois possuem 4,70 metros de comprimento. o Tiggo 8 tem 1,86 de largura, 2 centímetros mais largo que o Tiguan, 1,71 de altura, quase 5 centímetros mais alto que o Volkswagen e a distância entre eixos de 2,71 metros 8 centímetros menos que o Volkswagen. Mesmo assim, podemos dizer que ambos possuem o mesmo porte. A distância em relação ao solo nos dois casos é de 21 centímetros, 21,2 no Tiggo 8 e 21,6 no Tiggo 8 lembrando que os dois pesam 1.600 quilos possuindo os dois o mesmo peso. Na configuração de sete lugares sobra um porta-malas pequeno de apenas 140 litros no Tiggo 8 no Volkswagen um pouquinho mais 216 e na configuração de cinco lugares 500 litros no Tiggo 8 e 686 no Tiguan. Eu esqueci de abaixar a terceira fileira do Tiggo 8 para mostrar para vocês. Mas o que acontece? O que eu pude perceber entrando nos dois carros é que o Tiggo 8 como os dois possuem o mesmo comprimento a cabine dele priorizou o melhor espaço uma melhor acomodação dos dois últimos passageiros que seria a terceira fileira e no Tiguan ali tem um pouquinho menos de espaço e acaba melhorando um pouco a parte de porta-malas. Ambos possuem três anos de garantia e é isso pessoal falei demais hoje se você procura um carro de sete lugares conheça esses dois carros faça um test drive no Tiggo 8 e ainda tem a opção do Território mas eu acho que já é um outro segmento porque é para cinco lugares. Em breve a Jeep vai lançar o Compass sete lugares mas eu acredito que no preço uma faixa de preço bem mais alta que esses dois aqui. Ok pessoal muito obrigado para você que me aguentou até aqui abraços e até o próximo vídeo. Olá meus amigos do YouTube eu sou a Joyce bom eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês arrasta sua tela um pouquinho para cima aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se aperta nesse botão aproveita e clica no sininho das notificações ah deixa seu like nesse vídeo e até mais falou galera